No primeiro semestre, as dores de cabeça do governo Lula no Congresso respondiam pelo nome de Artulira. Mas agora, no final do ano, esse papel é encarnado pela dupla que dá as cartas no Senado, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Pacheco é o comandante da Casa. Alcolumbre, o da poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre fez Pacheco seu sucessor no comando do Senado e quer voltar a esse cargo lá no início de 2025. Mas ele não tem certeza de que conseguirá. Alcolumbre, então, partiu para o abraço na extrema-direita para ter os votos dela e tem usado a CCJ para isso. A comissão tem sido um festival de propostas que fazem a cabeça da extrema-direita. Permissão para o comércio de sangue humano, plebiscito sobre aborto, criminalização da posse de qualquer quantidade de drogas. Essa comissão tornou-se um campo minado para o governo Lula. Por ela, terão de passar as indicações do presidente para Procurador-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal.